Vamos falar com o Frederico Olive sobre agricultura sustentável, oferecimento da Lotus Biosoluções. A Lotus está revolucionando a agricultura brasileira. Veja a mensagem do Fred. Agricultura sustentável no ar, Davi. Olá, João Batista, tudo bem? Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de abril, o quadro de agricultura sustentável continua aqui em Unaí, no interior de Minas Gerais. Estamos na sede da Risa Sementes e o quadro de agricultura sustentável vai trazer em destaque nesta edição uma nova mensagem da Lotus Biosoluções. Está certo, João? Então, essa mensagem de hoje é a Lotus Biosoluções, que produz o SH24, que é o fertilizante orgânico líquido. Estamos visitando lavouras de todo o Brasil e acompanhando a eficiência da utilização desse insumo biológico nas lavouras de todo o país. Está certo? Então, amanhã nós voltamos. Bom trabalho aí em Sinop. Vamos em frente, João. Então, foi reduzido os 30% de adubo e a batata teve uma melhor produtividade. Meu nome é Larissa Gregoski, eu sou filha de um produtor de batata na região da Lapa, no Paraná. Meu pai se chama Mário Gregoski, ele produz batata faz mais de 35 anos. Com a utilização do Lotus na propriedade, então, houve uma redução de 200 reais por hectare na adubação, no custo da adubação, e teve um aumento de em torno de 29% a mais na produção. Então, ele teve uma produtividade maior, tanto na batata especial, que é a batata que o mercado utiliza, quanto a batata semente, que é a batata menor, que a gente utiliza para a semente. Então, com relação ao Lotus, eu recomendo. Foi até uma experiência minha, foi... O seu Otamiro perguntou o que eu achei do produto, e eu falei para ele que, para mim, o melhor resultado foi eu conseguir comprovar que nem sempre a maior adubação química é o melhor resultado na produtividade. Consegui mostrar isso, como foi o nosso resultado, foi possível reduzir os 30% na adubação e aumentou a produtividade, reduzindo também o gasto. Então, eu recomendo o Lotus, tanto que nessa área que o meu pai plantou, após a utilização do Lotus, como experimento, ele usou na área total. Música Para mim, foi muito satisfatório, porque eu consegui comprovar para o meu pai que nem sempre a utilização máxima de adubação química vai ser satisfatória na produção da lavoura. Com o Lotus, foi possível reduzir em 30% a utilização química e teve um incremento bastante satisfatório na produtividade, além da redução de custos. Então, meu pai utilizou de novo na lavoura e acho que vai continuar usando. Mais 50 anos. Que show, hein, Davi? Que show, hein? A gente fica, assim, realmente emocionado de ver a sucessão familiar, né? O seu Mário e a Larissa Gregoski. A Larissa que esse sorriso lindo, com essa simpatia, né? A gente vê o amor saindo colocando a mão na terra, mexendo ali com a batata. E é assim que a gente tem que mostrar a agricultura. Para o povo urbano que não sabe de onde vem a batata, quem é que faz, quem colhe, como é que é isso? Não adianta querer ficar brigando com a Anitta, esquece isso, esquece essa bobagem. Vamos mostrar a Larissa, né? Foi a Larissa, hein? Isso sim que vale a pena. Não é mesmo? Que beleza. Fico muito emocionado.